Esse menino tem juízo, não sou não, deixou todo mundo sem dormir mais uma dor Sabe, rapaziada, começando mais um vídeo, estamos juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal O que que nós vamos aprontar hoje, molecada? Cara, é que nem eu sempre falo pra vocês, as oportunidades batem na porta A gente tem que correr atrás pra conseguir tudo dar certo, tá ligado? Mano, acabou que surgiu a oportunidade, eu fui no post esses dias De um parceiro meu ali, mano, que ele trabalha lá, tá ligado? E acabou que surgiu a oportunidade, mano, que ele tá vendendo uma fonte top Uma fonte top, tá ligado? Por um precinho da hora e ele consegue me ajudar em algumas coisas, tá ligado rapaziada? Em questão, mano, tá ligado, né? Porque nós não é ricos, nós não conseguimos pagar os treinos daquele jeito, né mano? Bom, ele falou o seguinte, o dia que eu quiser pegar ela lá pra fazer o teste Pra eu ver se eu realmente gosto da fonte, primeiramente pra ver se ela cabe ali Porque é uma fonte de 250 amperes Mano, e aqui a gente fez o porta-módulo justamente pra caber no máximo uma fonte de 120 ou 150, mano Mano, o espaço é bem curto, o espaço é bem pequeno, mano Então, pra caber uma fonte de 250, provavelmente a gente vai ter que fazer bastante alteraçãozinha Em relação ao porta-módulo ou furo novo, alguma coisa assim, tá ligado rapaziada? Mas nós vai ver o que consegue aprontar Acabou que eu mandei mensagem pra ele hoje, é um domingão Ele falou que pode buscar a fonte lá que não tem problema pra fazer o teste Se eu realmente gostar dela, eu fico com ela, mano E o que que faltava no carro, rapaziada? Já tá com módulo novo de voz, já tá com módulo novo de grave Já tá regulado, já tá tudo no pente Faltava uma fonte pra dar uma carga nessas baterias Pra realmente o som tocar filé do jeito que a gente gosta, tá ligado rapaziada? E a gente tocar parado também, que a gente gosta pra caramba Fazer um churrasquinho, alguma coisa assim Tocar com o carro parado, né mano? Na gasolina não vai não, filho, não vai não Muito menos alternador Pra quem pergunta, mano, alternador do meu carro é de 60, filho Então, tipo assim, ele chora, chora, tadinho Chora demais da conta na hora que for tocar esse som aqui, mano E eu tô sentindo ele amarrar demais, mano Amarrar demais, por quê? É um cabo positivo saindo direto do alternador pras baterias, tá ligado? Então, esse cabo, mano, puxa muita energia do alternador na hora que o gráfico tá batendo, mano E na subida esse carro não sobe Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe de jeito nenhum, filho Porque, querendo ou não, o carro 1.0, bem fraquinho de motor Então, mano, judia bastante do carro E a fonte ajuda pra isso, rapaziada As baterias estando bem carregadas e etc O alternador só vai manter elas Não vai querer carregar Só vai manter, tá ligado? Bom, vamos pegar essa fonte lá Pra mostrar pra vocês E ele não viu o carro tocando, rapaziada Porque no posto ele não pode colocar som, né, velho? Eu vou aproveitar e mostrar o carro tocando pra ele Mostrar o que a gente fez de alteração Trocar uma ideia bacana E vocês conhecem ele já aqui do canal já faz um tempo E eu vou mostrar a sabedoria dele novamente, fechou? Então partiu, rapaziada Acompanhe esse vídeo até o final Deixa o seu like aí já, molequim Porque o projeto tá se encaminhando Tá sendo finalizado E, mano, muito obrigado primeiramente a Deus E a todo mundo que tá aí junto comigo Acompanhando aí no canal Fim, essa série não acaba, molequinha Essa novela não acaba A gente sempre correndo atrás do bem A gente sempre correndo atrás pelo certo Então, rapaziada Eu fico muito feliz Quando a galera me acha como inspiração Pra própria vida deles Que quer montar um carro de som Que corre atrás na humildade Sem perder esperança, rapaziada Então, bora partir, rapaziada Pode parecer somente uma fonte Mas se tudo der certo, mano É uma grande conquista aí Que eu vou te falar um negócio, rapaziada Muito top, velho Muito top mesmo, mano Só quem realmente gosta Só quem realmente sabe Só quem realmente me acompanha Tá ligado como é que é o sufoco Bom, molecadinha Deu tudo certo Acabou que eu cheguei aqui em casa E nem gravei pra vocês, mano A gente ficou conversando Trocando ideias sobre os projetos Sobre o que a gente ia fazer Também não ia filmar na casa deles Vocês estão ligados, né, rapaziada A gente tem que ter respeito primeiramente Bom, parceira já tá aí Já reganhei as portas e tudo mais Porque tava no sol, mano Tô com calor do caramba E assim, mostrar a fonte aqui pra vocês, mano Eu ia pegar umas fontes mais novas Entendeu? Mais novas no sentido de ano Porque essa aqui, querendo ou não É uma fonte um pouco mais antiga Mas é top Eu conheço essa fonte já faz um tempo Sei que ela é de procedência Pra você ter uma noção Essa fonte, ela é lacrada atrás, mano Lacrada, o adesivo original dela Ela é uma fonte over loud De 250 ampere Ele só tá tirando essa fonte, rapaziada Porque ele vai montar outro projeto no carro E ele precisa de duas fontes Porque ele precisa de duas fontes lá Olha aí Terminalzinho Nunca foi esquentado Nada, nada, nada Nunca foi derretido no caso, né Mas o único problema dela aqui, mano Ela é mais de quatro dedos de altura Então eu não sei se a tampa do meu porta-módulo vai caber E ela não vai caber, rapaziada No porta-módulo em si, mano Porque a gente fez o teste ali Provavelmente ela vai caber sim Mas a gente vai precisar fazer várias alterações aqui no porta-módulo Tipo o que, rapaziada? Provavelmente a gente vai ter que chegar um pouco com a estética Para cá, um pouquinho a banda mais para o canto E levantar um pouco mais o processador Para ela caber ali certinho Porque a fiação dela já tá passada para o chifre negativo ali Cabe de 35mm Mano, graças a Deus é tudo certo Eu já peguei ela já Já adquiri ela, tá ligado, rapaziada? Agradecer mais uma vez Juninho aí, mano E o projetão para ser finalizado em relação a módulo Era somente isso que faltava, rapaziada Agora vamos fazer o seguinte Vou almoçar antes, porque eu tô precisando aguentar Depois a gente já vai pegar Já instalar essa fonte aqui Para a gente só dar umas cargas na bateria, né? Olha aqui como é que ela é, mano Tudo novinha, tá ligado? Não tem nenhum negócio de uso Mal uso e tudo mais Juninho é bem enjoado com as coisas dele O disjuntor aqui para ligar e desligar E aqui, mano Para regular a voltagem dela Então eu já vou começar com a voltagem Um pouco mais abaixo aí Até porque ela é 250A, fi É uma bichinha muito grande O bom dela ser 250A A gente não vai precisar trocar de fonte futuramente Entendeu? Ela já aguenta e suporta Oito graves fácil, entendeu? Vou fazendo essas alterações De acordo com o tempo Mas estou muito feliz De estar conquistando isso daqui, rapaziada Que é um bagulho que Eu já estava querendo há muito tempo E eu nem sabia qual que eu ia pegar, mano Ia pegar um trenzinho bem mais básico Só para realmente dar uma carguinha na bateria Agora pegar uma de 250, mano Que é a mais do que a gente necessitaria, mano É muito top isso Sério mesmo, rapaziada Então bora sempre evoluir Sempre crescer, mano Sempre olhar para frente, rapaziada E, mano Nunca desistir A gente tem que sempre ter fé E persistência Naquilo que a gente quer, né Rapaziada Então Bora colocar essa fonte lá no lugar Depois que a gente almoçar Que eu vou mostrar para vocês Como vai ser o resultado Nem que eu coloque ela Só por enquanto ali Para dar uma carga na bateria Para depois eu parafusar ela no lugar Rapaziada Porque Provavelmente eu vou precisar Fazer alteração no portomódulo E a gente vai lá no Giovanni Para a gente alterar Tudo que tiver de fazer Aqui, tá ligado? Então partiu E tamo junto Almocei Deu tudo certo Agora Vamos tentar arrumar um jeito Da gente colocar essa fonte No lugar, mano Vamos colocar aqui Vou até tirar o banco desse carro aqui Para ver se vai ficar melhor Da gente trabalhar, né, mano? Bom, qual vai ser o esquema agora, galera? Vou entrar aqui dentro do carro aqui Para a gente ver se a gente consegue achar um jeito Da gente conseguir colocar ela aqui, mano O problema é que Minha porta de lá não está abrindo, né? Minha trava, infelizmente Eu nem comentei com vocês A trava do meu carro, rapaziada Acabou quebrando lá de lá, mano Então a porta não está abrindo Nem o banco está mexendo Estou tendo que entrar por aqui E sair por aqui também Então a gente vai ter que dar um jeito aqui, mano De colocar essa fonte Em algum lugar, mano Nem que seja Só para a gente dar uma carga na bateria Para ver se está funcionando tudo ok Bemitinho Entendeu? Vamos ver que a gente vai aprontar A gente está com a chavinha tudo aqui, ó A chavinha E a parofusadeira Do André me arrumou Valeu, André Você está salvando minha vida, filho Rapaziada, é o seguinte, mano Acabei de finalizar ali Eu coloquei ele mais ou menos, mano Só meio provisoramente Até chegar segunda-feira Que é amanhã Para a gente conseguir Estar mexendo lá no Giovanni, né, mano É o seguinte Como o fio já está abaçado Positivo e negativo Eu fiz as medições aqui básicas Que iam precisar Joguei um pouco o processador Para cima E agora não vai precisar alterar nada de lugar Ela vai caber aqui certinho Só refazer esses furos Está vendo que o fio do postivo e negativo dela está aqui Eu vou ter que fazer aqui, ó Bem pertinho aqui Da furação da banda, mano Mas vai caber certinho E não vai atrapalhar muito o sistema meu aqui Fechou? Bom, coloquei aqui, mano Postivo e negativo aqui nela Pressionei bem, mano Aqui ela está ainda meio solta Eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui Para prender ela Só para a gente andar por enquanto E eu vou ligar ela na tomada Para ver se está tudo certinho Nossa, o problema aqui é que ela é 3 pontos É ruim para caramba Esse negócio de 3 pontos Mas só ter um Tzinho já era Então é o seguinte Vamos conectar na tomada agora Ela é bivolt automático Então é só conectar na tomada Que ela vai reconhecer se é 10 ou 220 Vou ligar no 220 aqui Pegar a extensão braba que eu tenho aqui, velho Olha o tamanho dessa extensão, moleque Tudo grossa Extensão boa Boa mesmo E ela é 3 pino também Olha aí para vocês verem, rapaziada Aqui não reparem não Está meio bichado, mano Mas ela é 3 pino Bora dar uma carguinha nessas baterias do Corsinha E só vamos, velho Coloquei ele mais ou menos Como eu falei Eu não tenho Na realidade eu peguei as minhas brocas De furar madeira E dei para o Giovanni, mano Eu pensei que eu nunca ia precisar disso Quando a gente menos espera A gente precisou, né Eu ranquei o porta-módulo Conferi tudo ali bonitinho A feação, se está tudo certo Coloquei o porta-módulo de volta no lugar Então, velho É massa demais a gente mesmo Mexendo o som da gente, né, cara Agora eu vou ligar ela aqui Para ver se está funcionando tudo Aqui é a fonte Dar uma carga na bateria Deixar aqui um tempinho Para a gente já meter marcha Que eu tenho que sair Resolver algumas coisas E na volta eu mostro para vocês Se está funcionando realmente Ou não Demorou? Bora ligar ali no tomado já Está ligando a tomada lá dentro de casa Que a energia é 220 aqui É só 110 aqui na garagem É o tamanho da extensão, filho Bom que essa extensão Eu vou começar a carregar Para o tom em qualquer lugar Que eu for Bora, né Bom Vou fazer o teste aqui Se vai sortar um pipoquinho Aqui ou não, né Não sei como é que ela vai ser Pronto Liguei Agora tem que ligar a fonte, né, mano Vamos ligar aqui E já era Com fogo, molequinha Puxou o negativo Já foi logo com 14, mano Vamos dar uma diminuindo nela aqui Vamos deixar mais ou menos uns 13, 13 e pouquinho Ela dá uma carguinha lenta aqui Nú Olha o tanto que ela faz barulho, cara Mas também 250 amperes, né, cara Vou deixar nos 13, 13 e pouquinho E depois eu venho cá mais tarde Dou uma aumentada na carga dela É, para, entre aspas, né Não judiar da bateria E meter 14,4 de uma vez Na bateria, mano E ele falou, filho Essa fonte aqui Você pode tocar no 14 A noite inteira E que ela não abaixa de forma alguma Eu também acredito, mano Uma fonte de 250 amperes Mas, rapaziada Vou esperar dar uma carga aqui, mano Deixar aqui no modelão Mas eu não posso esperar tanto aqui agora Porque eu tenho que sair Resolver algumas coisas Mas, mano Espero que vocês tenham gostado De coração A gente ainda vai fazer adaptação Para colocar ela bonitinha No porta-modo Organizar o porta-modo Organizar a parte de trás dele também Porque, mano Muito fio está meio espalhado ali Eu vou organizar tudo bonitinho Para dar o melhor acabamento possível Para a gente não precisar mexer mais Em relação ao porta-modo Provavelmente, semana que vem A caixa já será pintada O Giovanni, infelizmente, está impossibilitado Com o joelho machucado Mas, ele falou para mim Que não tem problema Ele pintar a caixa Para a gente agilizar Da extra o mais rápido possível Então, muito obrigado Você que assistiu esse vídeo até aqui Você que assistiu Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal Siga a gente nas redes sociais Que lá tem tudo antecipadamente Para vocês E tamo junto É nóis É nóis E falou